O amor é uma semente que Deus plantou pra gente ser feliz O amor é uma semente que quem ama não desiste O amor é uma semente que Deus plantou pra gente ser feliz O amor é uma semente que quem ama não desiste Por isso vou lutar, vou lutar pra ser feliz É meu sonho, é realidade, é tudo que eu sempre quis É meu sonho, é realidade, é tudo que eu sempre quis O amor é uma semente que Deus plantou pra gente ser feliz O amor é uma semente que Deus plantou pra gente ser feliz O amor é uma semente que Deus plantou pra gente ser feliz Agora é que a cabeça pare de sofrer Pare de sofrer Deus lhe dá forças pra vencer Acredite nos seus sonhos Não deixe eles morrer Meu sonho eu vou realizar O amor é uma semente que Deus plantou pra gente ser feliz O amor é uma semente que Deus plantou pra gente ser feliz O amor é uma semente que Deus plantou pra gente ser feliz O amor é uma semente que Deus plantou pra gente ser feliz O amor é uma semente que Deus plantou pra gente ser feliz O amor é uma semente que Deus plantou pra gente ser feliz O amor é uma semente que Deus plantou pra gente ser feliz O amor é uma semente que Deus plantou pra gente ser feliz O amor é uma semente que Deus plantou pra gente ser feliz Pra você se perder A vida é importante Pra você viver A vida é importante Pra você viver O amor é um monte de mente Que Deus plantou pra gente ser feliz O amor é um monte de mente Que Deus plantou pra gente ser feliz O amor é um monte de mente E quem ama não desiste O amor é um monte de mente O amor é um monte de mente